Música Vai ficar fazendo a missão do bicho vermelho até você chegar aqui Música 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 Mata ali o cara gente, ele é mais fraco que ele é a gente Música 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 Mata Toma Vou atacar Oxi Um cara de level 560 Tá farmando aqui Toma Brau, toma, toma Toma, toma, toma Ok Ok Toma Miguel, não tem esse negócio Negócio Aquele, um, um, um Ah tá, não tem Quem não sabia, Miguel? Ah tá Tiédio Quixado Quixado Aqui Ele 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 O que é isso? 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 Matei É... fogos de artifício sujo. É impossível você não ter. Desculpa, foi sem querer. É o que? Ô, Léo, eu falei foi sem querer, velho. É? Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Toma. Tá bom. Se você parar de querer PVT comigo, eu te perdoo. Mas você ainda quer PVT? Vem um cara... Ali. Vou deixar... É o que, velho? Sai! É o quê? O que é que você entendeu? Ei, Léo, o que é que você entendeu? É o quê? É o quê? É o quê? Hum... Agora... Eu... E... 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 Olha como eu faço. Oxi. Oxi. Comprei Game Pass. Sai, velho. Eu... 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 Desculpa. Era só pra você sair de perto. Aqui. E... E... Agora... Você tá começando a eu... Você comprou Game Pass, foi? Não... Eu... 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 Aqui... Toma, toma, toma. Toma, 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 toma... Toma! Tocão Vem pra cá Mata esse bicho Vem pra cá Agora, vem aqui Toma, toma, toma Toma, toma, toma Ai, 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 ai Ai, toma Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Isso doeu Mas você morreu Oxi Quem tá me batendo? Eu tô, tô, tô O Minho do Nado começou a me bater Léo Oxi, o que? De onde esse cara veio, vei? De onde esse cara veio? Oxi De onde esse cara veio? O cara apareceu assim do nada Oxi 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 Tô fazendo minha quest boa, vei O cara me do nada veio aqui Batei Oxi Que que esse cara quer comigo, vei? Esse cara quer ver Oxi Eu errei o ataque Toma Oxi 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 Como é que o cara bloqueou isso? Ai Toma Vaza Eu tô fazendo pra ele ter com cara de nível muito mais alto que eu que é 400 e pouco Toma Não Tô perdendo Porque eu tô sem fi E o cara Ele tem as maracutaias dele E eu não Eu tenho Eu ainda Eu tenho mais vida que ele Mas ele tem as maracutaias dele Eu não tenho as minhas Eu também tô sem fi Então o único jeito de assustar ele Isso Muito Obrigado Viu Eu vou recargar Só matar esse bicho aqui Ele tá com o Headless É o God, Leon Isso aí é o God Boa Agora, Leon, que eu tô com o Ki no máximo Tá, vou te ajudar Vambora Um card level 400 de um É Contra Algum Algumas pessoas que Algumas pessoas Que nem Mal tem level É Boa Pá Yeah Vai, Leon O cara tá fugindo Ele tá com pouca vida Boa, Leon Boa Não tem problema Já matou ele Já matou ele Ô, véi Tá bom Eu tô bom no PVP Pelo menos Eu acertei bem mais ataque Que você no PVP Oxi Léo Aquele cara de novo Quer me matar Ele ficou puto Ah É o menino de pai É filhinho de pai Gente, já tinha matado ele O cara quer matar a gente O bicho é burro, véi O bicho é burro O bicho é burro, Leon O bicho é muito burro Vem me ajudar aqui Uou Pá, pá, pá Yeah Toma Yeah Pedeu Toma Yeah Oxi Ah, ele tem as maracutaia dele Opa Ah, não Errou, né Agora eu vou acertar esse aqui Ah, não Leon, me ajuda aqui, véi O cara, ele tá ganhando Opa Opa, acertei Eu acertei no cara mesmo Ele fica muito feliz Toma Ai Doeu Ah, não, véi O cara me acertou No ataque Ele é morto Ele tá picando Ai Eu peguei Eu quase peguei Esse cara no ataque Ele nunca ia Sobre de jeito Mano Esse cara me ama Eu quase peguei Eu acertou Tom Léo Isso aqui é 2-0-1, véi Ah, agora tá fugindo O filhinho de papai Filhinho de papai Tá fugindo agora Léo Que pena É É porque Ele é baltijão Terrando Mapei É E a gente tá Tancando ele Que a gente é O cara também tava com o Super Saiyan God E tava tancando ele Muito fácil Galera Por isso que eu falei Que esse vídeo Era barril dobrado Por isso que eu falei Por isso que eu falei Aquilo Por isso que eu falei Vocês não acreditavam, né? Agora Aí, ó A gente matou Um cara Muito mais forte Que nós E vocês ainda falam Que o vídeo Não é barril dobrado É complicado, né, gente? Não é barril, não É barril dobrado Viu, gente? Não é barril É barril Em dobro Eu acho que o cara Voltou, viu, Léo? É, o cara voltou Ah, não Eu tô apanhando Não Ô, Léo O cara voltou mesmo O cara voltou O cara é É burro Ok Eita Show Vem aqui Calma Aí Vem aqui Ô, Léo Sério O cara tá tentando Oxi Que isso Ô, Léo Me ajuda Você mata esse cara, mano O cara é Muito chato Uai O cara vai ser Tomado que ganha Em mim É Duvido Oxi Léo Me ajuda Aqui, véi Ô, Léo Me ajuda Aqui, véi Eita Ú, oi O que é Tchau, tchau. 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 Gente, sem falar, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, fazer todas as notificações e tchau, até o próximo vídeo. E compre nossos livros, compre nossos livros, isso vai ajudar muito o nosso canal. E por favor, eu fiz série de vídeos aqui, então ajudem aí, deu um pouquinho de trabalho. Muito obrigado, se você tiver assistido até aqui. Tchau, até o próximo vídeo.